Na proximidade do povoado Jacaré, também da comunidade Madeira, hoje 14 de abril de 2012, são quase 4 horas da tarde, estamos fazendo um percurso para ir até o Morro do Pico. E você estará acompanhando em todo esse trajeto, vendo o que tem de melhor em nosso município, em regeneração pelo projeto Nossa Vila, Nossa Gente, Nossa História. Um percurso aí, com as paisagens da nossa região, o que há de melhor e de bonito, o que há de bonito e de bonito. Estamos voltando aqui por cima do Morro Grande. Tem um caminho melhor, não tem não, para lá para o topo. Aqui é a região de cavernas, estamos mapeando. Aqui são cavernas do Morro Grande, né? Vou ter que ir a lista depois, vou escrever ali. Vou botar cavernas do Morro Grande. Eu queria saber se é perto, porque se não for muito distante e tiver alguém que conheça o caminho, a gente pode ir lá. Clodoaldo? Não, eu não sei. Não. 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 São 12 horas da manhã. Aqui com o Irã. Tem que ser muito cedo. E já ter um local especial para poder. Está tanto, está tanta temperatura. Acreditamos que já está uns 29 graus por aí ou mais. 30 graus, estamos agora descendo o morro, a parte do morro do, vamos ter que pausar um pouquinho aqui que eu estou, calmo, ó, segura bem o meu chapéu aí, ô rapaz, chapéu, vamos ver aí, rapaz, meu irmão, vou te matar os pés dele, rapaz, sacudido numa copa, desprezado do Senhor, só lembrado do cachorro que já chora, a sua dor, é demais, não entendo, filmando, vai descendo, vai chegando a morte de novo, vai descer como, vamos quente não, o celular barato desse, que é assim, como coisa, Patos, foi, vamos lá, vamos lá, A brilhadeira aqui, para ali na lata de pantafogo. Mas rapaz, rapaz, vou levar isso aqui. Fazendo esse percurso na região, observamos toda a disposição das rochas, do relevo e o processo geológico que deu origem a toda essa formação. As pedras que se soltaram da pedreira, todo esse emaranhado de rocha. E é que nem de forma alguma permitir, proibir que sejam retiradas essas armas daqui. Por isso que a gente tem que pedir uma desmarcação desse lugar, para que continue. É, para fazer uma reserva. Isso aqui ficar como uma reserva. Isso aqui provavelmente não tem. Ele está sujo, mas se não fosse esse material aqui, por que caiu um palmeiro aqui? Os palmeiros aqui caíram. Não, mas eu estou sentado nem assim. Vou botar aqui na alta resolução. Tem até peixe. E aí, de onde é que vem esses peixe? Como é que eles aparecem aí? Vem do rio, vem para cá. Então esse riacho aqui ia apertar da hora. Vamos lá, Antônio. Estamos aqui com o Sr. Francisco. Daqui era a antiga estrada que ia para o município de regeneração. De acordo com o Sr. Francisco, essa estrada foi feita a braço. Você lembra a era que foi feita essa estrada? Lembro não. Que foi na década de 40, 50, 60. Por aí assim mesmo. Por aí, né? Mas e a carro nela? Cozinha, a carro. O Sr. pede que carregasse, vinha para a feira, dia sábado, domingo. Comprar coco e vender e levar para a regeneração. E subia na chapada ela aí? Subia direto na chapada. Como podemos observar, o município é bastante bonito. Que árvore é essa aqui? Que árvore é essa? Que árvore é essa aqui? Que tipo de árvore é essa? Essa grota aqui despeja na perna não. Não entendeu não. Aqui, que árvore é essa? Que pé é aquele ali? Chama João Quirribon. Ah, João Quirribon? Esse daqui é um talo de Chique Chique, Mandacaru. Ah, o Chique Chique. Sim. É mesmo, é? Chique Chique. Tem até um florido aqui. Chama Chique Chique. É. Também tem dois, hein? Tem. Mandacaru, chama Chique Chique. Tem marro. Hum. Abraça que você fica alegre da vida. Não vai ficar mal, né? Olha como se encontra essas pedras aqui. Tem um testa árvore. Toda essa região. No município de regeneração. E o que tem de melhor a gente mostra. A gente resiste. Vamos conhecer mais. Tem mais coisa aqui. E depois que passa essa época, o mês de abril para maio, esses pontos onde existe acúmulo de água, eles vão secar devido à diminuição da umidade de ar. Como o número de chuva é pouco aqui esse ano no Nordeste, se o índice pluviométrico de chuva tivesse sido maior, aqui teria muita água. A gente estaria cheio. Mais água do que o que tem agora. A gente está bem avançada pela água. Olha lá. Olha a água. A gente está bem avançada pela água não, né? Sim, pessoal. Sim, são um tipo de... Também já está bem avançado já. Bora lá, pessoal. Está só mais ou menos 11 horas da manhã. Temos que transformar porque não pode, de forma alguma. Porque é um ecossistema, uma área muito interessante para turismo. É, tem que não ter aí o pessoal não... O pessoal não é de que traga a nossa parte. O pessoal não curta muitas das coisas. Não valoriza, é porque não tem que incentivar. Mas nós vamos tentar agora chamar a atenção das autoridades, conversar com... Mostrar para a população também, se a população aceitar a ideia, tanto aqui da comunidade...